E nessa tarde o ministro da educação concedeu entrevista aos jornalistas. A repórter Priscila Machado acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite Priscila. Boa noite Aline. Renato Janine Ribeiro também destacou a importância dos recursos do pré-sal para a educação. Ele reiterou que os programas essenciais serão mantidos e destacou a educação integral como uma peça-chave para a construção de um novo modelo educacional. A escola integral, vamos dizer, é quase que uma das peças-chave da mudança na escolaridade. Nós temos uma multidão de crianças que fora do horário escolar, elas estão ou em casa com a TV ou com alguém que está olhando essa criança. Nós temos que dar um conteúdo educacional às crianças de tempo total. Isso implica creches, implica também a escola integral. O novo ministro da educação também defendeu uma política de valorização dos professores, que, segundo ele, vai além da questão do piso salarial, mas de um aperfeiçoamento, capacitação, uma proposta de carreira para os professores. Segundo o Renato Janine Ribeiro, isso é uma atribuição dos estados e municípios, mas que deve ser realizada com apoio do governo federal. Aline. Priscila Machado, ao vivo do Ministério da Educação. Muito obrigada pelas suas informações. Priscila Machado, ao vivo do Ministério da Educação.